Atona em inglês, somos putos no múzica, brininho, 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 brininho. Atona em inglês, somos putos no múzica, brininho, 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 brininho. Múzica 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 Lé, lé, me cunha, savo do te lá, savo do te lá Covo bórdas, xa na gai, kum kamos, xa na gai Covo bórdas, xa na gai, kum kamos, xa na gai Lhasa, xa na gai, xa na gai ... ... ... ... Música Música Facebook 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 Forza Dulcia Facebook Facebook Forza Dulcia Facebook Forza Dulcia Facebook Forza Dulcia